Amém Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer Jesus chamou os discípulos e disse Tenho compaixão dessa multidão porque já faz três dias que está comigo e não tem nada para comer Se eu os mandar para casa sem comer vão desmaiar pelo caminho porque muitos deles vieram de longe Os discípulos disseram como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes quantos pães tendes? E eles responderam sete Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão Depois pegou os sete pães e deu graças Partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem E eles os distribuíram ao povo Tinham também alguns peixinhos Depois de pronunciar a bênção sobre eles Mandou que os distribuíssem também Comeram e ficaram satisfeitos E recolheram sete cestos com os pedaços que sobraram Eram quatro mil mais ou menos E Jesus os despediu Subindo logo na barca com seus discípulos Jesus foi para a região de Dalmanuta Palavra da salvação Glória a vós Senhor Muito bem meu irmão e irmã Jesus ao ver uma multidão de pessoas Famintas, cansadas, desanimadas Percebeu que era um povo Que parecia ser ovelha sem pastor E Jesus pede então Que dê alimento àquelas pessoas Que não mandem eles embora Mas que os discípulos organizem aquelas pessoas E dêem a eles o pão Que tanto precisavam naquele momento Jesus conhece as nossas necessidades Muito antes de nós pedirmos Mas é importante nós nos aproximar de Jesus Seguir a Jesus Não para que ele sacie a nossa fome De pão Mas Que o Senhor Ele perdoe os nossos pecados Transforme o nosso coração Que ele sacie a nossa fome espiritual Que ele transforme o nosso coração Que ele Nos dê uma fé Adulta Arraigada no próprio Senhor Para que a gente Diante das dificuldades da vida Cheios do Espírito Santo Não venhamos a sucumbir Mas Usar como que Aquela aprovação Aquele problema Aquela dificuldade Aquilo que me faz sofrer Uma situação para eu crescer Na minha intimidade Na minha espiritualidade Na minha confiança Em nosso Senhor E Todas as outras coisas Virão por acrescentar Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Meu irmão e irmã Que Deus Pai Todo-Poderoso Vos abençoe Pai, Filho e Espírito Santo Amém Fiquemos em paz Que o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Amém 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 Obrigado.